Vídeo especial aqui do canal Sonho Bitcoin, eu mostro a todos vocês a revolução que está acontecendo no mundo dos games, também com a blockchain, beleza? Então eu trago hoje o jogo da CryptoSoul, é um jogo fantástico, muito top, já joguei, já ganhei tokens e o mais interessante, você ganha dinheiro jogando, se divertindo, beleza? Então deixe seu like, se inscreva no canal, eles também ainda estão com um airdrop em vigor, então é 2 em 1, airdrop e game, beleza? Bora para o vídeo. Pessoal, aqui o website da CryptoSoul, na parte aqui do airdrop, eu joguei hoje à tarde e ganhei aqui 5 mil tokens, tá? Então eu vou explicar para vocês como joga o jogo, vou mostrar rapidamente, mas antes eu vou mostrar para vocês o airdrop, tá? Então quando você se cadastrar pelo link da descrição, você vai cair aqui, então você entra aqui no Telegram, faz a identificação pelo KYC, que é os documentos, tá? Você tem a opção de enviar amigos também, convidar, é... Insta, Face e Twitter, tá? E o Reddit, beleza? Então você faz todas as tarefas, verifica o seu KYC e pronto, você já vai ganhar tokens, beleza? E aí o seu link de indicação vai ficar aqui embaixo, tá? E aí você vai ganhar tokens por referência, pelo airdrop e jogando, que é o que ganha mais, jogando, beleza? Então eu já baixei o jogo, quando vocês clicarem aqui, ó, Play Now, ele vai baixar uma pasta, né? E você vai e você faz o download, instala aí e joga, é muito facinho, beleza? Então eu vou abrir o jogo aqui para vocês, para mostrar para vocês, tá? É um jogo diferente e o mais interessante, você ganha dinheiro, né? Isso que a gente quer, ganhar dinheiro com airdrops e com jogos, se possível. Vamos esperar carregar aqui. Vou aumentar essa tela aqui. Deixa eu arrumar a tela. Beleza. Então aqui é a parte inicial do jogo, tá? Rapidamente eu vou passar com vocês. Eles têm três heróis. O Steelhammer, o Venom Huntress e o Skyshaker. Um é mago, o outro é de veneno e o outro é de força bruta. Então cada um tem um benefício, tá? Um é inteligência, que é o mago, o outro é agilidade, que é a Venom e o Steelhammer é a força. Esse aqui é o Brutamonte, beleza? Deixa eu ver onde que volta aqui. Beleza. Então aqui a gente vê que cada um dos personagens tem habilidades, tá? Então cada habilidade faz uma coisa, uma é para fugir, outra é para batalhar, outra é veneno e etc. Então cada personagem tem aqui as suas qualidades, os seus poderes, tá? E esses poderes você pega durante a batalha. Então aqui o mago, o mago é bem legal jogar com ele. Eu gosto mais desse daqui e desse daqui. Eu estou jogando bastante com esse aqui, né? Eu vou aprender com ele e depois eu jogo com os outros. Beleza? E aí, pessoal, tem a parte de quests, né? Que ainda não está pronto. Aqui a parte para você aprender a jogar, tá? É basicamente as setinhas aqui de W, A, S e D, que quase todos os jogos utilizam. Beleza? Aqui vai ser o level, né? Eu já joguei 22 partidas. E basicamente é isso, tá? Então a gente vai iniciar uma partida aqui. Vamos ver se a gente acha alguém. Então eu vou jogar com a Venom Rontres. Então, já tem três pessoas esperando, falta uma. Assim que aparecer uma pessoa, vai iniciar o game. Beleza? Eu não sei como é que eu vou me sair jogando e narrando, né? Vamos ver. Qualquer coisa, eu corto essa parte aqui rapidinho. E a gente já cai lá dentro do jogo. Beleza? Vamos esperar. Pessoal, então iniciou a partida. Beleza? Então aqui é a partida de guerra, né? A gente vê um mago, um brutamonte aqui, ó. O Steelhammer e um outro de veneno, tá? Então aqui a gente tá só no início e assim vai abrir o portão e a gente começa, beleza? A gente tem que procurar vida, né? Que a vida é quando você tá morrendo. Você pega a vida, você recupera. Elixir, que é o roxinho. E os poderes, ó. Aqui eu achei um poder, ó. Então eu escolho o poder que eu quero jogar, tá? Então esse aqui é o de correr mais rápido e se esconder, beleza? Então eu gosto dele pra quando eu estiver morrendo. E aí a gente tem que sair procurando poderes no mapa. Vejam que tem um mapa aqui do meu lado direito inferior, né? Então a gente vê as pessoas que estão jogando, né? Beleza? Então tem quatro jogadores nesse modo. Achei aqui mais um poder. É... Vou pegar esse aqui que é o do veneno. E aí, pessoal, a área de game, ela vai diminuindo, né? Pra gente começar a guerrear. Então no finalzinho, se sobrar duas pessoas, vai ficar num círculo bem pequeno e não vai ter como fugir. Vai ter que guerrear, tá? Então basicamente é assim que joga. Deixa eu abaixar aqui pra vocês. Deixa eu procurar mais um poder aqui. Pra mim ficar certinho, pra mim ir pra treta. É bem legal. Tem vezes que a gente começa já guerreando ali no meio, né? Tem vezes que o pessoal vai cada um pra um lado. Cada um tem a sua estratégia. O interessante aqui é você ficar vivo até o último. Porque aí você ganha o ticket pra poder jogar o jogo que ganha tokens, tá? Esse aqui é o jogo gratuito, a parte gratuita. Que você tem que ganhar pelo menos em segundo pra ganhar um ticket. Aí esse ticket você usa pra ir pra parte competitiva, né? Que ganha dinheiro, beleza? Ó, já morreu um, tá? Já morreu um. Tem três pessoas. Eu vou começar a ir atrás deles agora, né? Pra não ficar só andando no mapa, beleza? Vou ir atrás desse Brutamonte aqui do Steel Hammers. Tá vendo no mapa ali, ó? Um vermelho, é ele, ó. Tô seguindo ele. O carinha dele é bem lento, né? Ele é mais força mesmo. O meu é agilidade. Quando eu chegar ele, eu vou começar a atacar. Ele tá aqui na minha frente, ó. Aí ele foi pro outro lado, ó. Tá correndo. Aí ele aqui, ó. Aqui lá foi um poder que eu soltei. Aí acertei ele, ó. Ele tá correndo. Vou soltar um negócio aqui. Deixa eu me esconder. Agora eu corro mais rápido, ó. Eu fiz o poder de correr rápido. Ó, tem um mago. Esse carinha aqui parece que não é muito bom, não, viu? Ele não sabe jogar muito bem, não. Tá só correndo. O carinha dele é melhor que o meu. Ó, eu tô batendo nele. Tá vendo, ó? Ó, o outro soltou o veneno, ó. A gente tem que correr, senão a gente perde vida naquele veneno ali. E eu tô batendo no Brutamonte, ó. Ele tá se ferrando aqui comigo. Ixi, agora moeu. Agora perdi. Perdi. É difícil o jogo, tá? Não é jogo fácil, não. Eu vou sair, já vou começar a outra. Ele me prendeu ali e o outro começou a me atacar. Então eu fui trucidado, beleza? Então, ó, já tem mais três pessoas. Vamos aguardar. Essa é a sala gratuita, né? É bem difícil falar e jogar. Então assim que cair no jogo, a gente volta, beleza? Então, pessoal. Eu comecei uma segunda partida com o mesmo aqui de veneno. Então temos aí o Chaves, um, dois, três. Temos um mago, né? Dois magos. Três magos. Aí ferrou, né? Os magos, eles são bons porque eles atiram de longe. Tá? Tem um cara aqui, ó. Ele tá escondido. Provavelmente eu vou matar ele. Acho que ele vazou. Porque às vezes quando o cara fica away, o jogo esconde ele. Então você vai batendo, você vai matando ele. Mas ele não tá aqui, não. Então, você anda com o teclado, tá? Você anda com o teclado. Você clica aqui nos poderes com o botão esquerdo do mouse. O botão normal que você clica. E com o botão direito você ataca. Então é somente esses comandos que eu jogo, né? Não sei se tem mais. É bem difícil. O jogo não é fácil, não. Então eu ganhei algumas partidas, mas eu perdi bastante. É bem difícil o jogo, tá? Bem competitivo. É legal. É legal porque é difícil, né? Se fosse jogar em facinho, não teria graça. Todo mundo aqui quer ganhar tokens, né? Então ninguém vai perder. Então aqui eu estou coletando meus poderes. Eu vou aumentar a força dos poderes aqui, ó. Ó, vou aumentar a força. O roxinho é o Elixir. O verdinho é a vida. Então eu já morri um cara, ó. Só tem três e eu vou atrás do cara agora, né? Normalmente eu fico mais correndo por causa dos tickets. Eu quero ganhar um ticket. Mas é como eu estou jogando aqui, fazendo um vídeo para vocês. Eu vou... Vou ir para cima desse mago aqui. Vem, maguinho. Vem, ó. Está morrendo, ó. O maguinho está morrendo, ó. Ó, ele está morrendo. Vocês estão vendo a vida dele diminuindo, ó? Então eu estou indo picando. Agora o outro mago chegou para atrapalhar. Provavelmente ele vai matar o carinha aqui também. Aí morri. Morri. Não deu. O outro está morrendo lá. O Stormzinho me matou. É difícil. É difícil, mas a gente vai treinando aí. Então já comece a jogar para treinar, tá? É bem difícil. Então você tem que jogar bastante. E é isso aí, pessoal. Então aqui é a parte do clássico, né? Onde você ganha de graça. E aqui, ó. Eu já posso até jogar. Eu posso jogar cinco vezes ao dia aqui, beleza? Então eu já joguei quatro. Eu posso jogar mais uma. E aqui é a parte que você ganha os tokens. Tá? Então eu vou voltar lá para a minha área de trabalho para mostrar. Olha, eu ganhei aqui, ó. Cinco mil e vinte e nove tokens. E o mais interessante é que você ganha os tokens nas partidas e você pode sacá-los. E você pode vendê-los, beleza? Então o token já está listado. Já está sendo comercializado na Mercatox. E eu vou mostrar para vocês. Tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês o saque que eu já fiz para a minha carteira ERC20. Deixa eu procurar aqui para vocês. Aqui, ó. Cinco mil tokens. Sol, ó. Sol. Cinco mil tokens. E tem mais outro de dezoito mil, que está muito lá para baixo. Vai demorar muito para achar. E aqui na Mercatox. Aqui, ó. Mercatox, vocês vêm e digitem S.O. Ou também Sol. Sol. E vai aparecer, ó. Ele pode ser trocado por Ethereum e por Bitcoin. Então, cada token vale dezessete satoshis, tá? E já subiu hoje vinte e um por cento. Então é um token que está se valorizando. Para vocês verem. Eu ganhei lá facilmente cinco mil satoshis. Em uma partida que eu ganhei, cinco mil satoshis não. Cinco mil tokens. Que equivalem aqui a mais ou menos oitenta e cinco mil satoshis, né? Só para a gente ter uma noção. Qual é o valor de oitenta e cinco mil satoshis? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Cotação Bitcoin. Então, a gente vem aqui, ó. Zero, 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 oito, cinco, zero, zero. Vinte reais. Deixa eu ver se isso aqui é... Deixa eu ver quantos zeros são. Pera aí. Um, dois... Um, dois, três. Tô certo, pessoal. Então, dezenove reais eu ganhei aqui, ó. Vinte reais eu ganhei jogando hoje, né? Em menos de uma hora e meia. Vinte reais. Claro, não foi fácil. Eu perdi um monte. E também tem o máximo de partidas que você pode jogar lá para ganhar isso. E se você ganhar vinte reais por dia aí, está ótimo. Beleza? Então, essa moeda tende a se valorizar, tá? Se você quer guardar a moeda, é uma boa. Não precisa vender. Ganhe os tokens e guarde. Fechou? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Crypto Soul. Esse jogo bem legal que está revolucionando aí o mundo dos games. Onde você joga e ganha dinheiro, beleza? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Em breve faremos lives jogando ao vivo com pessoas aqui dentro da Crypto Soul. Valeu!